Música Meu nome é Job Chara, sou ator, produtor, diretor e escritor. O teatro surgiu na minha vida há alguns anos atrás. Eu fazia teatro amador, estava na faculdade e eu tinha o sonho de ser diretor de empresas. Cursei a faculdade, peguei o diploma e entrei de cabeça para o teatro. E vi que realmente o teatro é minha missão. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade e eu assistia a encenação da Paixão de Cristo. E me tocava, me emocionava e essa sementinha ficou plantada dentro de mim. Hoje eu tenho certeza que é isso que eu gosto, que eu quero e essa é a minha missão. O teatro é um aprendizado constante. É muito estudo, é muita dedicação, muito sacrifício, mas também é muito gostoso. A gente cresce como ser humano, a gente cresce como profissional. Quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente acorda e vai dormir sorrindo. O meu primeiro infantil foi o Cavalinho Azul. O mais difícil, um trabalho que eu acho complicadíssimo, longa jornada, noite adentro. O cinema me fascina. Me fascina desde criança, sou apaixonado por filmes. Minha experiência com o cinema aconteceu primeiro com o curta-metragem de uma faculdade de São Paulo. Logo depois, degustar essa mensagem de cinema na escola de teatro. Depois disso veio o convite para o filme Salve Geral. Eu sempre tive essa vontade de lecionar aulas de teatro. Começaram a pintar os convites, através de secretarias de cultura, para lecionar as aulas de teatro. Eu acho que nós não devemos guardar para nós o que a gente aprende. Faço isso com prazer, com emoção, com vontade. A maior recompensa disso tudo é você olhar nos olhos das pessoas, enxergar aquele brilho. Como se eles quisessem dizer, obrigado. Você está nos fazendo sentir outras emoções. Obrigado.